Você está assistindo o programa do PCO 29. Quem bate cartão, não vota em patrão. Deixa cada um se f*** do jeito que quiser. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Tempo da vagabundização remunerada acabou. Aumente a continuidade, a bandeira americana. Rio vai ser! Rio vai ser! Pois eu afirmo com convicção. O processo do impeachment é previsto na Constituição. E este especial não é golpe, ele é constitucional. Estamos vendo aqui, não é golpe, é democracia. Porque assim disse o Supremo Tribunal Federal. É isso o que querem os poderosos, os empresários, a burguesia e o imperialismo norte-americano. Tirar dos pobres pra dar pros ricos. Precisamos de uma esquerda que esteja disposta a dar o combate. A enfrentar por todos os meios necessários esses capitalistas. Chega de parlamentares que muito dizem e nada entregam. O PCO defende a imediata revogação da reforma trabalhista e da Previdência. Queremos os direitos dos trabalhadores de volta. Que se revertam às privatizações e que as estatais trabalhem para o povo brasileiro em primeiro lugar. Somos o partido que defende a liberdade de expressão irrestrita e o direito ao armamento da população. O PCO é um partido de trabalhadores. Nossos candidatos não são políticos profissionais. E é isso que defendemos para o Brasil. Um governo dos trabalhadores contra os capitalistas. Nessas eleições, dê o seu voto à esquerda revolucionária. À esquerda pra valer. Vote 29. Para deputado estadual em São Paulo, vote Márcio Roberto 29629. Partido! Partido! Na causa operária! Partido! Partido! Na causa operária! Partido!